A ilusão em que você vive, enquanto na Terra, é de sua conta, porque a você foi autorizada a liberdade de escolha, ao experimentar a separação do todo. Naturalmente, aqueles em espírito que o acompanham através das suas muitas vidas, tentaram orientá-lo para a luz. No atual estágio deste ciclo que está se encerrando, está sendo dada a você, a sua última oportunidade de alcançar o estágio de sua evolução, onde você já não terá necessidade de viver nas vibrações mais baixas. Por um longo tempo você se manteve neste ciclo, e a maioria de vocês, isto vem de longos 26.500 anos passados, e as oportunidades sempre existiram para o seu crescimento através das experiências. No entanto, algumas almas tornarão-se tão carentes de luz e ainda estão ligadas às vibrações mais baixas, que têm pouca, ou nenhuma noção de como elevar-se, ou da sua verdadeira natureza. Junto com seus guias espirituais, nós também tentamos esclarecê-los, mas muitos estão em negação. Assim, no final deste ciclo, você pode ter certeza de que todas as hipóteses serão tomadas, e a ajuda, será dada para despertar as almas para o seu verdadeiro eu. No entanto, existem muitas oportunidades para as almas perdidas despertarem, e elas nunca serão abandonadas, ou deixarão de progredir por si mesmas. Além disso, elas terão todo o tempo que precisam para iniciar sua jornada de volta à luz. Para aqueles que não estão suficientemente evoluídos para tomar o seu lugar nas vibrações mais elevadas, um novo começo em um novo ciclo espera por eles. Não será nenhuma vergonha a essas almas que ainda estão nos estágios iniciais da sua evolução, e haverá apoio para ajudá-los de volta ao caminho da luz. Para as almas que estão no final de sua necessidade de outras encarnações nas vibrações mais baixas, um despertar será experimentado, e uma maior compreensão da verdade. A simples verdade é que você não é o seu corpo, e quando você voltar para os reinos mentais, você não terá necessidade de um corpo, mas poderá pensar por si mesmo, independente, e da forma que desejar. A verdadeira vida espiritual é muito diferente da que você tem experimentado, apesar de que você terá ajuda através dos estágios mais elevados de sua evolução. Os níveis que você visita entre as encarnações, ainda são principalmente das vibrações mais baixas, e você manterá, a sua forma terrena, até que tenha a necessidade de encarnar novamente. Você foi guiado a cada momento, como nas mudanças, teria que fazer ao escolher os seus pais. Em alguns casos, eles foram escolhidos por você, de modo a garantir que você tivesse as experiências, de acordo com suas necessidades, e você concordou. Assim, mesmo se você estiver atualmente insatisfeito com seus pais, tenha em mente, que você selecionou aqueles que poderiam dar-lhe, as experiências que você precisava para evoluir. Naturalmente seus pais tiveram maior influência sobre você, enquanto você ainda era jovem, e esse período foi o mais importante para o resto de sua vida. Saiba que poderiam haver ocasiões anteriores, em que sua família atual teria se reunido em relações diferentes entre si. Portanto, não necessariamente suponha que eles sejam novos para você, apesar de que é mais frequentemente o caso. Abençoe as almas que concordaram em fazer parte da sua vida, porque cada uma delas está dando de si mesmo para as suas próprias experiências. E assim é, naturalmente, tanto pelas experiências deles, quanto pelas suas, na verdade, todas as almas que entram em sua vida estão jogando seu próprio plano de vida, de modo que cada um de vocês tenha responsabilidade de um para com o outro. As almas, vêm, e se vão de sua vida, se necessário, por isso sempre lide com novos amigos com cuidado, pois eles podem ser importantes para você. Quando passam a ser uma parte importante da sua vida, você pode ter certeza que você vai manter essa ligação com eles. Se eles são simplesmente encontrados ocasionalmente, então eles não podem desempenhar qualquer outra parte em sua vida em tudo. Em todo o mundo, há revolta, porque as velhas formas não funcionam mais, e os responsáveis querem manter a sua autoridade, mas sem sucesso. Às vezes, isso resulta em violência, quando nenhum dos lados admite a derrota, mas em pouco tempo você verá aqueles que representam a luz, assumindo o comando. Eles não podem necessariamente trazer as mudanças no imediato, como o presidente Obama que tem passado o seu tempo fazendo o que pode, enquanto mantém as posições de poder. Tenha a certeza de que a luz, vai vencer, mesmo que por enquanto ainda haja obstáculos, pois eles não podem parar a vitória inevitável que as forças da luz, estão se esforçando tanto. Sabendo disso, deve ajudá-los a enfrentar a tempestade, porque não importa o que aconteça, a vitória final está assegurada. Tudo o que podemos pedir a vocês, é que continuem a se manter firme em sua resolução de manter o seu caminho, e ajudar a luz, a superar completamente as energias escuras. A viagem foi longa, e árdua, até chegar a este estágio de sua evolução. No entanto, a luz sempre esteve presente e cuidadosamente trabalhava para defender a verdade que tem sido gradualmente trazida à luz. Para alguns, foi difícil de compreender, mas a verdade sempre vai se manter firme, e duradoura, enquanto as coisas negativas irão desaparecer. Agora é a hora de despertar, e as forças da luz estarão ativas para ajudar as almas, a levantar-se, e a aceitarem seu verdadeiro eu, que também é de luz. Você são almas poderosas, sem a verdadeira compreensão do seu potencial, e ao você ir mais fundo na luz, você terá experiências e revelações surpreendentes. Nossos próximos encontros com você, irão abrir a porta para a verdade, como você poderia entender, permitindo-lhe, jogar fora, o que já não lhe serve. Às vezes é difícil de expressar nas palavras que você usa, pois tem sua limitação, mas tudo o que seja menos que a luz, não fará você se sentir bem, e você será capaz de descartá-las. Por muito tempo você tem sido alimentado com todos os tipos de informações falsas, mas agora você está mais sábio, e mais experiente e capaz de discernir a verdade de qualquer outra coisa. Confie na sua intuição, e se ainda estiver em dúvida, espere até que suas experiências possam colocá-lo no caminho certo. Você tem muitas outras almas em espírito, que seguem não só de perto o seu progresso, mas, muitas vezes, chegam perto de você para impressionar a verdade sobre você. Eu sou Saluza de Sirius, e aproveito este maior grau de liberdade para passar para você, muitas das verdades que farão com que o seu progresso seja muito mais fácil. Somente nos últimos tempos, é que a sua consciência tem crescido o suficiente para que possamos dar-lhe mais informações para sua consideração. Isto tornou-se interessante, à medida em que tantas almas estão despertando para a verdade. Deixo-vos as minhas bênçãos e amor. E aí Deixo-vos as minhas bênçãos e amor.